Oi gente, boa tarde, bom dia, desculpa, hoje tá meio escuro que tá chovendo, já estou em casa, tá? Acho que tá meio escuro pra vocês, tô tentando acordar. É que hoje aqui o tempo tá nublado, cheguei domingo, tá? Me desculpa aqui. Mas é porque eu tô tentando me organizar e estou bem, graças a Deus, tá? Fiz uma ótima viagem, saí de lá sexta-feira, cheguei domingo, tô aqui ainda, tô tentando mexer nas minhas coisas que eu trouxe e não paro. E quero voltar pra máquina, tem muitas coisas pra me fazer, tem um pano de prato que eu trouxe pra me montar. E queria agradecer de novo o carinho de todas vocês, tá? Desculpa, eu não tá respondendo porque eu formatei meu celular, perdi agora muitos contatos, tá? Porque meu celular estava muito carregado, mas obrigado, tá? Pelo apoio. E vim mostrar pra vocês o que eu fui comprar hoje pra me voltar a trabalhar. Olha, tive que comprar isso aqui, né? Passa-fita, porque tem pano de prato pra me montar, eu preciso dos deles. Menina, eu vou mostrar pra vocês, é só aqui, ó. Eu trouxe o de quatro bocas, gente, é vermelho. O de quatro bocas, eu trouxe ele de seis bocas também, tá? De seis, eu trouxe de seis, deixa eu ver se a claridade aqui vai melhorar um pouquinho pra vocês. Aqui, ó, ele é o vermelho, tá? O vermelho. Esse é vermelho, não, esse é vinho. Aqui, meninas, vocês... Nossa, a imagem não tá muito legal. Aqui, vocês também, vocês tiverem ideias também, você pode fazer também pro fogão pra vocês até vender. É, ganhar um dinheiro, ganhar um dinheiro, tá? Ele não é difícil, ele não é difícil. É, você que sabe pintar, pinta, faz o crochêzinho que você... Ele aqui tem, ó lá, é tecido, tá? Tá escuro, né? É tecido, tá? Tem ele de quatro bocas também. Mas, como tá escuro, não dá pra me amostrar tudo a vocês. Comprei, ó, tecido, ó, tecido pra mim fazer, fazer meus panos de prato. Ele agora eu comprei pesado no quilo, ó lá. Tem esse aqui também, ó lá, que cores, os meus tecidos. Entendeu? Isso aqui tudo é pra me fazer, ter ideias pra mim, até porque eu não posso ficar com a minha cabeça parada, porque... É... Vocês sabem, então, eu tenho que voltar até meu trabalho. Aqui também, ó lá. Outros tecidos, ó lá. Tá? Esse aqui também, ó lá. Ó, vou mostrar pra vocês verem, ó. Viu? E, então, voltar ao meu trabalho, tá? Isso aqui tudo eu fiz, gente, pra ter ideias... Pra vocês, gente, voltar a trabalhar, até porque eu preciso voltar a trabalhar. Entendeu? Comprei linha, ó lá. Essa linha aqui, eu nunca tinha visto ela, ó. Paguei R$6,40 nessa linha, ó. Paguei R$6,40, comprei azul, comprei preta. Comprei esse rosinha aqui, ó. Que é um roso. Comprei vermelha. Que eu acho que não tá dando pra vocês verem direito. Pera aí. Ó lá. Agora tá... Acho que tá dando, né? Ó lá. Vermelha. Ó, azul. Vocês viram com essas coisas que eu comprei, ó. Tá? Acho que a cor tá dando pra vocês verem agora, né? Ó lá. Verde. Essa estampa é verde. Desculpa a claridade, tá? Vermelho. E... Isso aqui, ó. Também. Eu paguei... R$45,00 nesses aqui tudo. Ele falou que cada um tinha mais de 2 metros. Ó. Tem mais de 2 metros. Então... Isso aqui dá pra me fazer... Bastante coisas. Tá? O rosa, ó. O rosa, ó. Viu? O rosa. E aqui, eu vou te mostrar uma coisa, gente. Que eu achei que... Vocês também... Eu sei que vocês são as pessoas muito inteligentes. Vocês vão conseguir fazer o de vocês. Ó lá. Isso aqui é o de 4 bocas. Ó lá. É um trabalho bem feito, tá? E meninas... É... Vou perguntar a elas se eu posso passar o contato delas pra vocês. Teve um que me pediu o contato. Tá? Eu vou ver direitinho. Porque... Elas moram longe. Então, eu não sei como é que fica o esquema. Eu marquei com elas. Elas me entregaram em Crateu. Está na cidade lá. Então, pra correr, eu acho que isso é um pouco caro. Então, eu fui buscar. Ó lá. Trabalho muito. Muito bem feito. Eu amei o trabalho dessa, moça. Entendeu? Eu sou apaixonada. Ó lá. Uma rendinha. Uma renda. São coisas... Gente, que... Agora vem final de ano. Trabalhar. Você que faz o tapete. É... Fazer também isso aqui. Se você sabe pintar, você... Então, não devemos desistir. Até porque, gente, eu preciso voltar a trabalhar pelas... A ocupar a minha mente. Tô cheia de coisas pra fazer. Tô cheia de ideias. Mas isso é os tempos. Ao tempo, eu não posso querer fazer uma coisa sem o poder. Tá? E eu agradeço o carinho de vocês. Se gostou, compartilhe. Deixa o seu joinha aí. Tá? Vai estar me ajudando muito. Tá? E desculpa. Eu tenho horas, gente. Eu não tô com a minha cabeça pra estar respondendo muita pergunta. Muita coisa. Mas... Com o tempo, o tempo... Vocês entendem o apoio de vocês. Eu tava até conversando com uma amiga minha. Eu falei assim... Gente, é incrível como você tem o carinho, o amor da gente, assim, pelas pessoas. Eu tinha até uma amiga minha, né? Que acho que é a Flávia, lá que mora no Ceará. Queria me encontrar na rodoviária. Ela queria me dar um abraço. Mas foi que eu falei, gente, eu não fui passear. Vocês sabem o que aconteceu. Então, próxima vez, vou marcar, de repente, né? Até porque, de repente, em dezembro, eu vou ter que voltar lá. E a gente encontra as pessoas que moram perto. A gente, de repente, se encontra todo mundo. E todo mundo possa me conhecer pessoalmente, porque eu sou essa pessoa aqui. Tá? Sou essa aqui. Essa pessoa que vocês estão conhecendo. Gente, eu fico muito feliz. Eu sei que o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês. Tá? Se eu demorar a responder, vocês vão me entender. E o tempo, o tempo, é com o tempo, o tempo. Tá? Gente, ó. Um beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudade de vocês. Tá? Agora que eu vou analisar tudo. E vamos trabalhar. Tá? Vou botar ideias. Vamos tentar ver o que nós pudemos fazer para largar nosso dinheirinho. Tá? Gente, ó. Até o próximo vídeo.